No vídeo de hoje eu vim responder uma dúvida que todo mundo tem ao baixar o NewClubPenguin Geralmente quando você entra no site e vai baixar o NewClubPenguin, entra para o site do G2UBI Tá logo aqui na minha página inicial, tem o NewCP aqui na minha página inicial também Eu vou clicar para vocês verem Então vamos clicar em jogar, né, para jogar, né, para baixar o arquivo Clicar em fazer longuin, como eu tô sem ele instalado, eu resolvi fazer isso Ué, duplicou aqui, aí você clica em baixar Aí ele, em vez de abrir um bagulho aqui, ele vai para o site do G2UBI Porque antes abria nos meus vídeos anteriores Mas tem muita gente perguntando o que fazer nessa página aqui Você vai depender do seu sistema operacional, entendeu? Para o Windows ou Nunes, tem o .ez, para macOS da maçã é o .dmg Para Linux é o .deb Então eu vou procurar, o meu é o Windows, então eu vou procurar aqui o .ex Aqui tem .dmg e o .deb aqui, ó Então eu vou clicar nesse aqui, ó Pronto, cliquei, aí vai começar a baixar Aqui para mim pergunta onde eu quero adicionar o download Vai para a pasta download, né E aqui tá baixando aqui em cima Ou seja, quem é o Windows tem que escolher o .ex E o restante escolhe o .deb e o .dmg Acho que ninguém usa Linux, né, gente? Uma bomba, né? Não dá para jogar nada Acho que é mais para trabalho Aqui você vai para a sua alba download e você vai clicar aqui, ó New cp, setup E pronto, gente, tá baixando aqui Então escolha e ponta alguma coisa De acordo com o seu sistema operacional Até deu erro aqui, porque eu criei duas vezes E aqui embaixo vai estar um bagulho verde Dizendo que tá instalando Gente, o meu aqui não tá baixando Eu tentei instalar Não tá aparecendo na minha área de trabalho Se não aparecer, você tenta pesquisar Para ver se ele tá instalado O meu não tá instalado O que eu vou fazer? Aí eu criei sem querer Eu vou tentar executar como administrador Ou seja, não tá baixando Então se isso acontecer Eu tô vendo um segundo o que fazer, né? Gente, executei como administrador E foi Então é só você executar como administrador Que essa bomba aqui vai iniciar E vai explodir o seu PC Agora é só criar um encontro Fazer longuin Se você já tem Lembrando que algumas coisas Só funcionam no inglês Então Se não funcionar no português Você tem que mudar pro inglês Ou ir pro servidor inglês